Pessoal, beleza? Tudo certo, graças a Deus, ótimo sabadão pra todos aí, né? Como eu havia falado pra você, a gente tá fazendo alguns vlogs aí, né? Saindo um pouco do bando ao vlog, saindo daquela rotina, a gente vai mostrar pra vocês que a gente foi lá no Mercadão. A gente postou uma parte no YouTube e aqui a gente vai postar essa outra parte aqui que é um reel, o vídeo de um minuto e um vídeo de um minuto e trinta segundos aí pra vocês aí. Vamos gerar a câmera aqui e mostrar pra vocês. O que a gente comprou no Mercadão? Vamos mostrar aqui pra vocês o que a gente comprou lá no Mercadão Municipal. A gente comprou couve, né? Essa couve aqui é uma couve sem agrotóxico, né? As coisas que vendem lá no Mercadão. Aqui a gente já comprou no supermercado, a gente comprou cebola, comprou tomate. O quiabo a gente comprou no Mercadão também, que é sem agrotóxico. Comprou banano também no supermercado, maçã no mercado, limão no mercado e laranja no Mercadão Municipal. Aqui a gente mostra pra vocês aí de vários ângulos aí. Então isso aí, laranja, maçã, limão, banana, quiabo, tomate, cenoura e couve. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem aí dos vlogs que a gente vai tá trazendo aí pra vocês. E é isso aí. Vai lá no canal lá no YouTube, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações e acompanhe-nos aí nas redes sociais aí, beleza? Valeu! Bote de sabadão pra todos. Fiquem presos com Deus. Valeu e fui! Tchau!